Vou montar os pontos aqui pelo arremate, ou ir mais aqui no arremate. E a gente precisa alinhar a costura com o meio da manga, tá? Deixa eu... Posso pegar uma dessas pontas aqui? É porque não vai usar, né? Essa daqui, alguém com o carro no estacionamento? Eu. Não, você, além de vocês. Você quer usar essa aqui? Ah, não, aqui, ó. Hoje não. Ah, é verdade. Ninguém tá com o carro no estacionamento, tá? Ninguém tá, tá? Tá, só tá. Pra já que a gente... Pra ponta. Pra não acontecer a mesma coisa daquilo que eu tava falando, de colocar numa posição aqui, e acaba terminando o meio desencontrado do meio da costura, tá? Você começa no meio esse, então? Começa no meio. No meio da manga. Ah, com os pontos e começa no meio. Isso. Conta os pontos? É, pode dobrar e pegar o meio, não precisa contar. Quem tem manga larga fica preocupado, né? Dobra e pega o meio, tá? É 25, a minha metade, mas tá tudo bem. Tá. Aqui, nesse caso, ó, agora a gente vai costurar, então, uma outra parte, né? Porque aqui a gente tava arremate com arremate, aqui a gente tá lateral com arremate. Eu vou ensinar o mesmo ponto invisível, tá? Só que aí, a gente vai pegar assim, ó. Vai ter que pular alguma coisa? Não. Ó, a gente vai pegar nessas hastes aqui que aparecem entre uma carreira e outra. Só o primeiro aqui, que a gente vai pegar aqui na parte da costura mesmo. Não tem problema. Não tem problema. Aí, aqui, a gente pega do mesmo jeito na carreirinha do ponto. Aí, a gente volta aqui. E o que é que lá pega no meio e aqui pega na carreirinha? Então, é porque aqui a gente tá no sentido ao contrário. Acabamento diferente. Aqui a gente tá na lateral, a gente tá costurando carreira com ponto. Aqui era ponto com ponto, né? Ah, entendi. E aqui a gente tá em sentidos diferentes. Então, aí, aqui você continua a carreira e lá no outro você pega no ponto. Isso. Um ponto, é isso? Um ponto e aqui de um ponto para o outro. Não chora. Eu também não.